Como manter o foco do cliente no nosso Insta? Show de bola! Eu acredito que você tem que manter sempre o seu cliente para onde ele deve olhar. É a teoria do holofote que a gente acabou de falar. Quanto mais você tiver ações que você mostra e direciona a atenção dele, melhor. Como assim, Samuel? Pensa numa pessoa que está sempre em evidência. Eu às vezes cito o caso da Anitta, né? A Anitta sempre está fazendo algo novo. É o clipe que bombou, que está estourando. É o clipe que é lançado em várias línguas ao mesmo tempo. É o clipe que ela sempre está fazendo algum tipo de novidade e levando o holofote dela para algum ponto. Isso é uma estratégia muito bem feita. Então, assim, a sua marca quer manter a atenção do seu cliente, é estar sempre direcionando para onde ele deve olhar. Então, cada hora você tem alguma ação que ele está falando. Uau! Você viu que ele está fazendo dois vídeos e tal? Uau! Você viu que ele está fazendo aquilo? Uau! Você viu que está... Então, o tempo todo, você tem que trabalhar, pensar o que eu vou fazer que meus clientes vão falar. O que eu vou fazer que meus clientes vão parar para prestar atenção. Então, sempre está fazendo movimento. Você nunca pode só parar. O que eu falei anteriormente sobre campanhas é muito isso, né? Fazer campanhas. Que nem eu vou... Em março, eu vou soltar dois vídeos por dia. Um vídeo... Não sei se dois vídeos por dia, mas um vídeo por dia, pelo menos, de convidado, né? Então, o que vai acontecer? No meu canal vai estar saindo vídeo com um parceiro e no canal dele vai estar saindo vídeo comigo. Então, durante um mês, eu vou estar... Ah, eu concentrei essas forças em um mês. Então, às vezes, uma pessoa acompanha esse parceiro, ela vai ver um dia eu lá. Fala, ah, tá, esse cara é legal. Aí, no outro dia, ela vê outro parceiro dele, outra pessoa que ele segue, um parceiro meu, que também postou um vídeo meu. Ela fala, ah, o que é esse cara? Deixa eu ver de novo. Aí, daqui a pouco, eu saio em outro canal que ele também conhece. Então, assim, é rodear e fazer campanhas que, em um momento, a pessoa vai ficar sabendo o que está acontecendo, vai me conhecer melhor. Isso é importante. Então, concentra as suas energias em campanhas que você vai fazer. Campanhas de atenção.